Olá! Seja bem-vindo ao Curas Naturais. Basta ovo e limão e suas amigas vão te invejar. Olha só que dica legal! Se você é homem ou mulher vaidosa, essa dica vai ser muito interessante pra você. Então, papel e caneta na mão, porque a receita é muito fácil, prática e melhor. Eficaz! Bom, muitas mulheres sofrem e homens também com queda de cabelo. Essa é uma queixa de muitos brasileiros. Hoje eu vou te mostrar uma forma de deixar o teu cabelo brilhoso e também te ajudar com a queda. Vamos então fazer a receitinha. Você vai colocar um ovo em um recipiente. Apenas um ovo já é suficiente. Você vai bater. Bata bem. Depois que bateu, eu te aconselho a estar passando na peneira, se você não quer ter aquele problema de ficar com cheiro de ovo no cabelo. Mas se isso não te incomoda, não precisa passar na peneira, não. Bom, o passo seguinte é espremer o limão em uma colher de chá. Você vai acrescentar à nossa receita uma colher de chá do suco de limão. Coloca dentro do ovo. Em seguida, coloca uma boa quantidade da sua máscara de hidratação dentro do recipiente e mexe tudo. Depois de mexer, você vai lavar o seu cabelo normalmente com shampoo. E em seguida, vai passar a nossa receitinha nos cabelos. Massageando o couro cabeludo da raiz até as pontas. Depois de fazer isso, você vai esperar por um período de 20 minutos. Após 20 minutos, você pode enxaguar o seu cabelo e passar o seu condicionador. Outra dica infalível de ovo com limão é para a sua pele. Se você sofre com problemas de manchas na pele e também já está preocupada com as ruguinhas que estão aparecendo, essa dica vai te ajudar. Você só vai precisar da clara do ovo. Para quem não sabe, a clara do ovo é riquíssima em colágeno e pode te ajudar a ter uma pele mais firme. O limão vai ajudar a aliviar as manchas que tanto te incomoda. Sejam elas melasma, manchas de sol, manchas de espinhas, entre outras manchas. Para fazer é muito simples. Em um recipiente, você vai colocar a clara do ovo. E em seguida, você vai acrescentar uma colher de chá do sumo do limão. Mexa tudo muito bem. Passe na sua pele limpa, por toda a pele. Porém, quando estiver com a receita na pele, você não pode se expor ao sol de forma alguma. Caso contrário, o seu rosto pode até mesmo piorar as manchas. Então, enquanto estiver com a receita na pele, fica dentro de casa e quietinha. E é por isso que eu te aconselho a fazer esta receita à noite. Para não correr o risco de ter raios solares na pele. Bom, você pode estar fazendo esta receita pelo menos duas vezes por semana. E antes de aplicar qualquer receita caseira na pele, eu te aconselho a fazer um teste alérgico. Para se certificar de que você não vai ter nenhum tipo de alergia. E é isso, gente. Tá vendo só? Dá pra ficar com a pele e cabelos bonito com ingredientes que você tem na sua casa. E se essa dica foi útil pra você, eu te convido a deixar o teu like. Compartilhe essa dica com suas amigas nas suas redes sociais. Aposto que elas vão adorar saber. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!